Série Comunidades e Bairros chega a São Gotardo. Projeto busca replicar caminho de São Tiago de Compostela. Fique com a gente. O FNOTÍCIAS está no ar. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Está na sua mão economizar. App Meu André Aça. Para toda a família. Oi, gente. Mais um programa está começando. E na última sexta-feira, nós exibimos o primeiro episódio da série Comunidades e Bairros. Hoje, no segundo episódio, vamos passar por São Gotardo. Acompanhe! Localizada as margens da ERS-122 e, de certa forma, dividida pela estrada, São Gotardo fica situado um pouco antes de chegar em Flores da Cunha. Segundo os moradores, a posição é o ponto forte da comunidade. Uma das entidades mais significativas e representativas é o Clube Cruzeiro. São 91 anos de história. A gente não pode falar do Clube Cruzeiro sem pensar na comunidade. Estamos ligados até hoje, tanto que quando tem uma festividade no salão da comunidade, o clube não faz evento. Quando o evento é no Clube Cruzeiro, a comunidade não faz casamento, não faz nada de atividade ali. Essa parceria e união existe há muito tempo. As transformações de São Gotardo, bem como o que a comunidade oferece aos turistas e moradores, engrandece e tem deixado todos satisfeitos. São Gotardo tem crescido muito. Muitas empresas de Caxias têm se instalado aqui. Eles vêm porque a facilidade do trajeto, às vezes, é mais tranquila do que atravessar a cidade de Caxias do Sul. Então, eles se instalam aqui pelas facilidades também. Eu acho que a comunidade abraça a gente, as pessoas abraçam a gente. Eu sempre fui muito participativa nos trabalhos da igreja, nos trabalhos comunitários. Sempre fui voluntária dentro do clube. Quando tu tem, tu te sente bem e tu é bem acolhida, a vontade é de ficar mais. Esse acolhimento faz parte de uma das principais características de quem mora em São Gotardo. Mais uma localidade visitada pelo comunidades e bairros. E mudando de assunto, olha que ideia interessante desenvolvida pelo Departamento de Cultura, em conjunto com a Secretaria de Turismo, aqui de Flores da Cunha. Neste final de semana, foi dado início à sinalização do trajeto que vai fortalecer o caminho de São Tiago, em Mato Perso. A ideia é transformar o percurso, tendo como referência o caminho de São Tiago de Compostela, na Espanha. Durante o sábado, foram demarcados os pontos que vão dar vida à rota de peregrinação e introspecção, que possui 22 quilômetros. Depois que o projeto estiver totalmente estruturado, todo mundo está convidado para conhecer um pouco mais do interior de Flores da Cunha e realizar a sua jornada de fé. Vamos para um intervalo e já voltamos! Odontologia Paviani, agora em Flores da Cunha, em ambiente amplo e moderno. Avenida Vindima, número 247, agende sua consulta pelo fone 3214-1753. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florenci. Estamos de volta e é hora de apresentar a vocês o último contemplado com o prêmio Trajetórias Culturais. Acompanhe! Ao longo de uma semana, nós te mostramos um pouco do trabalho dos grandes nomes da cultura florense. Teve música, dança, história, cultivo de linguagem, além de produções sonoras e audiovisuais. Afinal, nossa cidade é rica em talentos. Hoje, para encerrar, nós vamos explorar os dons de Guto Basso, o multiartista. Eu sou multiartista, não sou só músico. Eu trabalho com música, com dança, com o teatro e as artes plásticas. O Florenci Guto Basso teve seu trabalho destacado. Porém, segundo o artista, há um outro lado do prêmio que deve ser citado. As pessoas, enfim, elas acabam todas se sentindo valorizadas em relação a isso. Mas é necessário a gente pensar e ver que esse prêmio é um prêmio emergencial pelas necessidades dessas pessoas que ficaram desde o início da pandemia sem trabalho. Guto também destaca a necessidade de existirem mais olhos voltados à cultura. Eu imagino que nossos poderes deveriam se abrir para essas questões, para a questão da cultura, mas se abrir mesmo, talvez dar uma separada em o que é educação, o que é cultura, o que é arte e o que é cultura também. E ouvir um pouco mais e melhor esse lado. Cultura. É graças a ela que possuímos nossos comportamentos, conhecimentos e nossas tradições. Viva a arte, viva a cultura e viva quem dá a sua vida pela arte e pela cultura. Essa edição do AF Notícias vai ficando por aqui. Siga se informando pelo Facebook, Instagram e YouTube do jornal O Florenci. E agora você também pode fazer parte do nosso grupo de notícias no WhatsApp. Para entrar é só acessar o link na descrição deste vídeo. OFTV. A gente fala, ouve e se vê aqui. Até logo! Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família. F trêns vídeos. Vências합니다. Vêm, V Centro Empresarial de Flores da Cunha. Curitur Rabbit.